Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toquem as luvas, cumprimentes. Boa sorte, senhor. Seus corpos. Tá aí a Silvia Andrade apresentando pra gente o primeiro round dessa primeira luta da noite. Tá aí o Flávio Almendra, vai ser o árbitro central e tá valendo. Pra você, amigo ligado, aqui no canal Combate, esse é o Jungle Fight 65, seja muito bem-vindo. Tá lá de calção preto, o Jonas Negão de calção branco, o Alex Mildinho que já vai pra cima dele, ó. Com as costas no chão, foi fazer guarda. Estou novamente ali na trocação, jogou um cruzado aberto, Mildinho passou no vazio. Luta já começa bem acelerada nesse início de round. Agora deram uma parada ali, estão se estudando, vai se movimentando o Mildinho, caminhando pra frente, jogou um direto com o cruzado, mas não tinha distância ideal. Mais uma vez, ó. Continua jogando a sequência pra cima do Jonas. Uh, entrou um cruzadão, tomou um knockdown, o Jonas vai trabalhando por cima ali, o Alex Mildinho. Trabalha firme os golpes ali de mão direita, Flávio Almendra observa de pertinho, já deu tempo ali pra recuperar o Jonas. Agora, Carlão Barreto, que petardo, hein? É, realmente conectou bem os golpes, né? Você viu que ele foi pra cima com muita agressividade. Havíamos falado, né? Que o Mildinho é uma promessa, os jogadores, o pessoal da Bahia acha que ele é um grande talento, que ele realmente vai se firmar no MMA, apesar de ter 29 anos, tem um cartel ainda curto, né? Pra idade, mas ainda tem aí uma carreira pela frente pra poder estabilizar. Ele começou bem, agressivo, forte, não deixando o Fabrício Negão se posturar, conseguir achar distância. Já tá aí por cima aí no ground and pound. É, já tá fazendo o guarda o Jonas Negão. Trabalhando por cima o Alex Mildinho. Trabalhando firme ali o ground and pound. Agora foi pra guilhotina, pegou o pescoço do Negão. Vamos ver se vai conseguir trabalhar a finalização ali o Alex Mildinho. Tá na guilhotina ali, invertida, apertando o pescoço do Jonas. Jonas girou, tá com a guarda fechada, botando uma pressão tremenda ali no pescoço do atleta da Nova União, fazendo uma força o Alex Mildinho. Vê se ele vai conseguir livrar o pescoço do Jonas. Agora sim, livrou o pescoço e defendeu a posição. Passou um perrengue já ali nesse início de primeiro round. Tomou um knockdown e quase foi finalizado. Agora é ele quem trabalha dentro da guarda do Mildinho ali, trabalhando no ground and pound. Tem a mão firme, vai golpeando por cima. Vai tentar ficar de pé o Mildinho, já está de pé agora. Tomou um direto no rosto do Mildinho. Os dois entram no infight, jogam golpes abertos. A luta ganha emoção nessa primeira metade do primeiro round. E a galera vai à loucura. Trabalha firme, ele é sequência de diretos do Jonas Negão. Retribui agora o Alex Mildinho. Tentativa de queda, botou para baixo com certa facilidade o Mildinho, mas parece que puxou ali para a finalização. A gente conseguiu, esperto ali, livrar o pescoço do Jonas. Carlão, a luta agitada nesse começo. Eu não entendi porque o Fabrício foi derrubar o Mildinho ali. Estava na posição boa para buscar o knockout, mas preferiu derrubar e levar para as outras zonas de conforto. Aí está nas costas do Mildinho o Fabrício Jonas. Ou seja, como o Jonas Negão, o Piau e o Yens. Inverteu bem agora quem está por cima é o Alex. Muita troca de posição ali dos dois lutadores. Mais uma vez, foi para as costas do Alex. Esse vai trabalhar round and pound ali, trabalhando firme, socando por baixo do braço esquerdo do Mildinho. Não investido na posição, agora livrou, conseguiu sair da posição o Mildinho, mas esperto o Fabrício Jonas Negão. Já caiu por cima, está montado, trabalhando firme no ground and pound. Se defende, vai para a posição de costas, de duas costas na verdade, o Mildinho. Faltando agora praticamente um minuto e dez para terminar esse primeiro round. Trabalha firme de mão esquerda no ground and pound o Fabrício Jonas, o Fabrício Negão. Trabalhando firme os golpes por baixo, bom momento para ele no combate. Botou os ganchos, segurou já o braço dele para tentar sair da posição. O Alex Mildinho já inverte novamente, agora quem está de costas no chão é o Jonas. Trabalhando por cima ali o Alex Mildinho. O Alex Mildinho, apesar de ser menor de estatura para o Mildinho, mas ele é bem forte para a categoria. 30 segundos. Catou a perna do Mildinho, botou ele para baixo, está batendo por cima. O Jonas Negão foi para a posição de quatro apoios ali o Mildinho. Domina o braço dele o Fabrício Jonas. O Fabrício já mostrando certo desgaste nessa reta final do primeiro round, até porque saíram na mão. Dois golpes ali, um para cada lado. Jogando uns golpes abertos ali também o Negão. Está aí, interrompe Flávio Almendra. Foi para a conta do primeiro round desse primeiro combate da noite. Carlão, muita alternância ali de posições dos dois lutadores, né? Exatamente, André. Muita alternância, um combate bastante dinâmico, agressivo, né? Já previmos isso, é um momento que o Mildinho consegue conectar um bom golpe no Fabrício. Olha o replay da posição. E aí ele fica ali por cima no ground empalda, mas o Fabrício, pernas compridas, consegue segurar um pouquinho. Depois o Fabrício cresceu na luta, já conseguiu conectar bons golpes em cima do Mildinho. O Mildinho foi ali quase finalizado, mas ele resistiu, conseguiu aguentar a pressão. Tentou uma reviravolta, excelente combate, excelente primeiro round. Round muito movimentado, como nós falávamos no início da transmissão, né? Categoria dos penas, é uma categoria muito movimentada. Então, mas esse round foi vencido pelo Fabrício Jonas. O Fabrício Cengão, 10 a 9 para ele, mas um round muito movimentado e bastante agressivo. Tá aí a Geisa Vitorino anunciando o início desse segundo round. Primeira luta da noite, Jungle Fight 65, diretamente da Bahia, no município de Madre de Deus. Aí autoriza o Flávio Almendra, reinício de combate, início do segundo round. Pra você, amigo, chegou agora na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Tá de calção preto e punhos azuis o Fabrício Jonas Negão. E de calção branco e punhos vermelhos o Alexandre Mildinho. Primeira luta da noite, categoria peso-peno até 66 quilos. Você vê, André e amigos de casa, que os jogadores desgastaram bastante o primeiro round. E agora estão dando uma cansada, uma segurada, pra buscar o gás de novo, né? Porque a adrenalina é grande, eles colocaram uma pressão muito grande. A quinta margem o tempo todo, agora tem que dar uma descansada. É, exatamente, cara. Terminaram o primeiro round bem desgastados. Os dois atletas saíram na mão no primeiro round. Primeiro minuto transcorrido. Primeiro golpe desferido aí pelo lutador de calção preto. O Jonas Negão. Conseguiu um bom direto agora, tenta mais um direto no corpo do Mildinho. Não teve muita eficácia. Chocou baixo agora o Fabrício Jonas. Encontrando a perna esquerda do Alex. O Fabrício Negão, o Fabrício Jonas, né? Ele é mais alto, então ele tem que usar a envergadura. Principalmente os golpes retos. Ele pode combinar o jab direto e chute. O jab e chute. Porque ele é mais alto e tem que usar essa envergadura a seu favor. O Mildinho vai ter que se aproximar pra poder conectar os golpes. Jogou um jab. Agora o Fabrício Jonas, como você falou, Carlão. Usando ali sua envergadura, sua distância. Encontrou um bom jab no rosto do Alex. O Alex vai tentando encurtar. Caminhando pra frente, joga mais um jab. O Fabrício Jonas, parece que ele te ouviu, hein, Carlão Barreto? Agora o Alex, Mildinho, pra se aproximar, ele vai ter que movimentar um pouco mais o tronco, né? Ele não pode se movimentar de frente. Ele vai ser golpeado. O braço do Fabrício vai chegar primeiro sempre. Então ele tem que se movimentar pra se aproximar e conseguir executar suas posições. Trabalhar golpes no corpo, golpes cruzados. Ou até mesmo tentar derrubar o Fabrício. Joga mais uma sequência de jab direto. O Fabrício defendeu o Mildinho. Mais um chute baixo, encontrando a coxa esquerda do lutador da Nordeste Jiu Jitsu. Que aproveita e retribui na mesma moeda. Chuta por dentro. Tá caminhando pra frente, vai girando ali pela Arena Jungle. O Fabrício Negão. Mas já sentiu que tem a mão pesada do Alex Mildinho. Já sentiu a mão pesada do Alex. Restando aí dois minutos pra terminar esse segundo round de combate. Tentou um direto ali com bastante amplitude. O Fabrício Jones passou no vazio. Cruzou, ficou na guarda. Tentou trabalhar o chute frontal. Acabou escorregando ali o Alex Mildinho. Já caminhou pra frente. O Fabrício Jonas jogou alguns golpes, mas sem muita contundência. Esse é o Jungle Fight 65 diretamente da cidade de Madre de Deus, na Bahia. Mais uma vez chuta por fora. Ali o Fabrício Jonas. Tá tendo eficácia esses chutes aí do Fabrício, né, Carlão? É, ele tá conseguindo conectar bons do Kicks. E o Mildinho não bloqueia, não faz o bloqueio. A defesa não se antecipa a posição. E acaba recebendo todos esses golpes na perna. E vai baguando, né? E vai acabar dificultando depois no final da luta. O Fabrício tem seis lutas na sua carreira, quatro vitórias. Costuma lutar na categoria de cima, na categoria até 70 quilos dos leves. Essa promessa aí do MMA piauiense. Mais um direto que entrou do Mildinho e deu uma balançada. Ali o Fabrício Jonas sentiu a mão pesada do lutador da Nordeste Jiu-Jitsu. Sente que é um bom momento pra ele. Continua caminhando pra frente. Jogou um upper, se defende. Você vê que vai tentando manter a distância. Ali o Fabrício Jonas jogando o Jebs. Agora saiu do raio de ação do Mildinho. Reta a final desse segundo round. Menos de 30 segundos pra terminar. Provou duas vezes do veneno ali do Mildinho, né? É, o Mildinho mão pesada. Então o Fabrício tem que tomar cuidado. Não pode abrir muito a guarda. Porque ele pode ser surpreendido aí pela pegada do Alex Mildinho. Agora menos de 10 segundos. Joga mais um jab. Tá aí. É fim de segundo round. Vamos ver o que nos reserva as emoções do terceiro e último round dessa primeira luta da noite. Mas antes disso, vamos ter a recuperação de mais análise do Carlão Barreto. Diga lá, meu amigo. Esse round foi um round um pouco mais morno, né? Não tão intenso como o primeiro. Porém, o atleta que pontuou mais, conectou mais golpes, foi o Fabrício Jonas. É o Fabrício Negão. Ele conseguiu pontuar melhor. O Mildinho deu aquele golpe, aquele knockdown. Agora a recuperação de imagem. Foi um belo golpe aplicado por ele. Porém, ele não conseguiu conectar mais golpes. Por isso, a vitória nesse segundo round também é do atleta Fabrício Jonas. Por isso, 20-18 pra ele. Tá aí a ex-participante do Big Brother Brasil, Marien, anunciando o terceiro e último round de luta. Mandando um beijinho pra você, amigo, ligado no Canal Combate. Tá aí os dois lutadores ouvindo seus corners pra voltarem pra esse combate. Portanto, Carlão, segundo a sua análise, uma análise não oficial dos juízes, mas não menos importante, meu ilustre amigo Carlão Barreto. Obrigado, obrigado. Depois paga um café. Sabe tudo e faz um pouco. Quer dizer, então, que pro Alex Mildinho é tudo ou nada esse terceiro round. É, tem que voltar com mais ímpeto. Ele cadenciou muito a luta, ele não poderia ter cadenciado. Tinha que ter partido pra cima, pressionado o Fabrício. Mas a luta boa, a luta movimentada. O ritmo caiu, é normal. Às vezes caiu pouco o ritmo. Então, a gente sabe que tá calor, tudo isso. Até desgasta muito, o primeiro round ficou muito intenso. Agora, esse último round é importante para o Alex Mildinho pressionar o Fabrício e tentar conectar os seus golpes, que são muito potentes. É, então vamos lá. Vamos ver o que nos reserva esse terceiro e último round. Já colocou dois jabs. Esquivou bem, ele tá mexendo bastante a cabeça, Mildinho. Esquivou dos jabs do... do comprido aí do Fabrício Jonas. Mais um esquivou, jogou um direto na sequência. Mas não acertou o alvo. Tá trabalhando bem a distância o Fabrício Jonas, mas não fica sem resposta. Na sequência ali, o Mildinho já joga os golpes pra cima dele. Jogou agora o chute frontal, mas assimilou bem o golpe. O lutador da Nordeste Jiu-Jitsu, que caminha pra frente o tempo inteiro. Parece que vai ser a tônica desse terceiro round, vai buscar o combate, ó. O Fabrício Jonas joga os golpes, mas não fica sem resposta, Carlão. É, o Fabrício Jonas, ele tem que também não deixar que o Mildinho cresça no combate. Continuar trabalhando os golpes retos pra poder usar a sua envergadura, não deixar que o Mildinho se aproxime, soltando aí esses golpes cruzados, que quando pegam, realmente são muito potentes. Jogou mais um jab, agora um direto na sequência. O Fabrício Jonas, você vê que caminha pra frente o tempo inteiro o Alex Mildinho. Vai buscando o combate, tentando tirar a diferença nesse terceiro e último round. Vai beliscando ali com a mão da frente o Fabrício Jonas, mais um jab. procurando manter a distância, você vê que ele é mais longo ali, mais alto que o Mildinho. Chuto mais uma vez baixo ali, o low kick, por fora da coxa esquerda do Alex. Jogou a sequência de jab direto o Fabrício. Você vê que já, esperando a resposta ali do Mildinho, já se defendeu. Jogou agora um upper com cruzado o Alex. Vai girando, usando ali o tempo a seu favor o Fabrício Jonas. Caminhando pra frente o Mildinho, joga no contra-ataque. Quando entramos aí na segunda metade do terceiro round, o último round dessa primeira luta da noite. Agora um gancho ali de mão esquerda do Mildinho, levou um contra-golpe do Fabrício Jonas, que vai jogando o jab direto. Você vê que caminha pra frente o Mildinho, continua buscando o combate, jogando os golpes ali na resposta desses golpes longos do Fabrício Negão. Agora menos de dois minutos pra terminar o terceiro round e terminar o combate. Jogou direto no corpo dele ali, ó. Cruzou mais uma vez agora de mão esquerda, mais um jab do Fabrício Negão. Tenta pendular, encurtar a distância o Alex Mildinho. Flávio Almendro observa os dois lutadores de pertinho. Enquanto o Mildinho vai trabalhando, caminhando pra frente. Agora foi nas pernas do Mildinho, botou pra baixo. Ali o Alex Mildinho que cata os braços dele ali pra fazer uma guarda, ó. Mas foi uma queda importante aí do Fabrício Negão nessa altura do combate. Muito importante, né? Derrubou na hora certa. A luta estava muito equilibrada, sem golpes contundentes. Apesar do Fabrício apontuando mais, mas a queda pode definir a luta. Jogando os golpes ali de cima pra baixo. Agora com a mão de martelo ali no rosto do Mildinho. Parece que sentiu algum golpe ali o Alex Mildinho, ó. Vai trabalhando agora de mão esquerda. Na posição de submissão ali o Alex Mildinho. Sentiu os golpes, vai tomando uma sequência ali. Um calor do Fabrício Negão. Bom momento pra ele no combate. Agora menos de um minuto pra terminar. Foi pro single leg, botou pra baixo. Já caiu de meia guarda passada o lutador da nova união, Carlão Barreto. Mas caiu com o pescoço ali embaixo do braço do Alex Mildinho. Não, ali não tem nada não. A posição não tá encaixada. É uma questão de tirar. Daqui a pouco ele sai da posição, a posição não tá encaixada. Inclusive eu acho que o Mildinho não teria que ficar pressionando essa posição. Teria que mudar um pouquinho, explodir. Tentar ficar em pé e ser mais agressivo. Ontem mesmo botar na guarda fechada, tentar pegar uma chave de braço ou algo. Um tipo de finalização. Ali só beneficia o atleta que tá vencendo, que é o Fabrício. Ó, já tá saindo ali da meia guarda pra montada direto, ó. Tentando montar de uma vez só o Fabrício Negão. É isso que ele faz. Agora trabalha firme no Grosem Pound nessa reta final do terceiro e último round. Deu as costas o Alex Mildinho. Vai terminar qualquer momento, tá aí. Foi pra conta o terceiro e último round dessa primeira luta da noite. A verdade é que não tivemos resultado pelas vias rápidas, nem nocaute, nem finalização. Vamos ver aí o que os juízes vão trazer pra gente de resultado. Certo, Carlão Barreto? Exatamente. Também a contagem 30 a 27 para o atleta Fabrício Jonas, o Negão, da Nova União. O engraçado, né, amigos do Canal Combate, que estão nos assistindo nesse evento. Os dois são de equipes tradicionais da luta de solo, né, da arte suave, do jiu-jitsu, mas trocaram o tempo todo, né. Tanto o Fabrício Jonas, o Negão, quanto o Alex Mildinho buscaram o tempo todo a luta em pé. E isso mostra que o MMA é a complexidade de artes marciais. Elas têm que se integrar pro atleta final completo. Então não tem adianta ser bom de chão ou bom de queda. Tem que ser bom de tudo, né. Entender de cada momento da luta, né. Seja em pé, seja a luta de quedas, seja no solo. Esse é o lutador perfeito, é o lutador de MMA. Entender em qualquer terreno que a luta cair, ele tem que estar bem. Aí o momento em que o Fabrício coleta bons golpes no Mildinho, ficou só se defendendo. Eu não entendi porque poderia ter sido uma alternativa pro Mildinho tentar derrubar o Fabrício. Eu não sei qual foi a instrução do Yuri Carlton, que é o treinador do Mildinho, mas ele buscou o tempo da luta em pé e na luta em pé ele acabou tendo prejuízo. Vamos agora ao resultado oficial do primeiro combate dessa noite de Jungle Fight 65. em Madre de Deus. A decisão ficou com a arbitragem de mesa de Ricardo Lazenotti, Alessandro Souza e Dom Glasaires. E o resultado foi 30, 27, 29, 28, 29, 28. Portanto, decisão unânime, vitória de Fabrício Negão!